Porto Firme, 27 de janeiro de 2024. A reportagem da ONU-A e a Folha de Porto Firme acompanhou de perto detalhes de um evento jamais visto na cidade. Uma ordenação episcopal do Monsenhor Geraldo de Souza. Sexta-feira, no dia em que antecedeu o evento, a cidade já vivia de forma fervorosa a montagem de toda a estrutura para receber milhares de pessoas que viriam das cidades vizinhas e de variados cantos do Estado. Entre profissionais de variadas áreas, voluntários se uniram para deixar a cidade realmente perfeita. Reunião para que a anfitriã Porto Firme fizesse jus ao evento inédito. Pelas ruas da cidade já era possível ver bandeiras afixadas. No adro da Igreja Matriz, a movimentação era frequente. No espaço de festas onde o evento iria acontecer, profissionais cuidavam com muito carinho de toda a estrutura. Centenas de cadeiras foram colocadas debaixo de uma tenda. Afinal, o final de semana tinha possibilidades de chuva. Mas no final da tarde, o símbolo da aliança deixou colorido o céu de Porto Firme. Sábado, o grande dia. Começou chovendo. Mesmo assim, os fiéis vieram prestigiar Monsenhor Geraldo Souza, que em alguns instantes se tornaria Dom Geraldo Souza, Bispo da Diocese de Januária. E foram chegando. E aos poucos, o espaço de eventos foi se enchendo de gente, ficando mais vivo e mais colorido. Centenas de padres, de variadas paróquias, vários bispos, diáconos, presbíteros e o povo de fé. De todos os lados, a cidade foi se enchendo. Ônibus, caravanas, vans, chegavam a todo momento. De Conselheiro Lafayette, paróquia onde Geraldo Souza esteve presente por um tempo, essa senhora, fala emocionada, desse momento, e de poder participar. Eu trabalhei com o Monsenhor Geraldo, lá na Basíquia, C.H. Coração de Jesus, Conselheiro Lafayette, da paróquia onde eu trabalho. Para mim é um momento muito feliz, como é o presente que eu ganhei esse ano passado. Bispo Dom Geraldo, que é o bom pastor, nunca deixa você na mão, que sempre te acompanha, que te dê muita força e vontade para você continuar. É esse belíssimo trabalho que você recebeu. Dom Geraldo, eu te peço a bênção para mim, e toda a minha família. Esse grupo de jovens da cidade de Viçosa chegaram cantando e festejando, ali mesmo na Praça da Igreja Matriz, efervescentes, cheios de vida, cultuando o momento histórico. Esse grupo é de Viçosa, e vem participar desse momento especial, desse grande evento da Igreja Católica em Porto Firme hoje. A gente é do grupo ASC e JSC, igual está na nossa camisa, que é Adolescentes e Jovens Seguidores de Cristo, e nós fomos lá da paróquia Santa Rita de Cássia, em Viçosa, que a gente tem muito trabalho com os jovens e adolescentes mesmo da cidade. Como é que é participar de um evento inédito como esse, aqui tão perto de Viçosa, e de alguém que trabalhou em Viçosa, o Monsenhor Geraldo, e agora, hoje, se tornando bispo? A gente fica muito feliz, feliz de a gente poder participar do momento da nossa arquidiocese, de estar junto aqui também, servindo, né, para a Geraldo ajudou muita gente lá em Viçosa, então a gente veio retribuir também um pouquinho, de tudo que ele fez por nós lá. E essa energia com música, é sempre assim? Sempre assim, todo sábado a gente está lá, com a graça de Deus. Se quiser seguir vocês, tem rede, como que é? Tem, pode seguir a gente no Instagram, arroba JSC Cristo. Obrigada. E a chuva, mansinha, continuava, e parecia, que ia ser também presente no evento. Mas os fiéis estavam preparados, para o momento, e não paravam de chegar. Uma recepção calorosa, dentro do poliesportivo da cidade, aconteceu com um café especial. Enquanto isso, do lado de fora, os preparativos continuavam a todo vapor, aproximavam-se do grande momento. Casa cheia, fiéis de todos os campos. Este homem, viu da cidade de Paula Cândido, e disse que não poderia perder o momento por nada. Enfrentou a chuva e barro, nas estradas vicinais, até chegar em Porto Firme, para acompanhar de perto a ordenação. E fez questão de ressaltar, que veio de moto. Luciana Oliveira, veio da cidade de Mercês, onde também o Monsenhor Geraldo esteve por um tempo, disse que várias pessoas, da cidade de Mercês, também se esforçaram, para estar ali, no exato momento, da ordenação episcopal. Gisele Souza, Porto Firmense, sempre presente na igreja, efervescente na fé, hoje, estava junto da equipe de apoio, assessorando, e contribuindo, neste momento tão importante. Disse a nossa reportagem, da grande emoção, de se estar presente ali. Do grupo de ministros da cidade, Wilson Souza, contou um pouco da sua experiência. É muito gratificante, né? Porque, igual eu falei, é um dos melhores sentimentos, que a gente pode ter, né? Porque, a gente dá o sim, não porque a gente merece, né? Mas, a gente dá o sim, e Deus faz o resto. Entre padres, diáconos, presbíteros, ministros, todos os membros, que formam a igreja, leigos, a casa ficou cheia. Durante a cerimônia, vários momentos marcantes, levaram os fiéis, a se emocionarem. Das alegrias do Senhor, paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Porto Firme. Cerimônia, presidida, pelo arcer bispo, Dom Ayrton, da Arquidiocese de Mariana. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém! Todo o ritual, estava pronto. A igreja católica, quando se ordena um bispo, é preciso passar por todo um processo. Derrame com larguês a sua graça, sobre esse servo, escolhido para o serviço da igreja. A voi lêmonos. A voi lêmonos. E Giseleison 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 Santa Maria, Mãe de Deus Glorai por nós São Miguel Glorai por nós Vos anjos de Deus Glorai por nós São João Batista E respeitei por nós São José Glorai por nós São Pedro e São Paulo Glorai por nós Santo André e São Tiago Glorai por nós São João e São Paulo E respeitei por nós Santo André e São Felipe Glorai por nós 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 Santa Deus Glorai por nós São João e São Paulo Glorai por nós Glorai por nós São João e São Paulo Glorai por nós Santo André e São Tiago Glorai por nós Santo André e São Paulo Glorai por nós Glorai por nós Glorai por nós Glorai por nós E crescerei por nós Santo agradável Glória em por nós São vazio Glória em por nós São martírio Glória em por nós Santa Catarina de Sina Glória em por nós Santa Terezinha do Reino Jesus Glória em por nós Santa Efigênia Glória em por nós São presidente de Paulo Glória em por nós Santo Inácio de Loyola Glória em por nós Santo Inácio de Loyola Glória em por nós São Francisco de Sá E crescerei por nós Santa Madre Paulina Glória em por nós Se crescerei por nós Não foque com saíza e companheiros Glória em por nós São Paulo X Glória em por nós Glória em por nós Pela imposição das mãos E prece de ordenação É conferida ao eleito Pela graça do Espírito Santo A plenitude do sacerdócio No grau do episcopado Sentados Acompanhemos este momento Com silêncio orante Aplausos Aplausos Obrigado. 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 Pai de Misericórdia e Deus de toda a consolação, vós habitais no mais alto dos céus e voltais o vosso olhar para os humildes. Conheceis todas as coisas antes que aconteçam. Senhor, pela vossa palavra estabelecestes leis na igreja e escolhestes desde o princípio um povo santo, descendente de Abraão, dando-lhe chefes e sacerdotes. E jamais deixastes sem ministros o vosso santuário, porque desde o princípio quisestes ser glorificado em vossos eleitos. Enviai agora sobre este leito a força que de vós procede, o Espírito soberano, que destes ao vosso amado Filho, Jesus Cristo. E ele transmitiu aos santos apóstolos, que fundaram a igreja por toda parte, como vosso templo, para a glória e perene louvor do vosso nome. Ó Pai, que conheceis os corações, concedem que este vosso servo, escolhido para bispo, apacente o vosso rebanho. Exerça de modo irrepreensível a plenitude do sacerdócio, que ele vos sirva dia e noite, intercedendo junto a vós pelo seu povo e oferecendo os dons da vossa igreja. Pela força do Espírito Santo, que a plenitude do sacerdócio lhe comunica, concedem-lhe o poder de perdoar os pecados, segundo o vosso mandamento. Que ele distribua aos ministérios, segundo o vosso preceito, e desligue todo o vínculo, conforme o poder dado aos apóstolos. Pela mansidão e pureza de coração, que ele seja para vós oferenda agradável por vosso Filho, Jesus Cristo. Por ele, ó Pai, recebeis com o Espírito Santo a glória, o poder e a honra, na igreja santa, agora e sempre. Amém. Deus que te fez participar da plenitude do sacerdócio de Cristo, derrame sobre ti o bálsamo da unção, enriquecendo-te com a bênção da fecundidade espiritual. Durante a cerimônia, o bispo, então, ele recebe o anel, chamado de anel episcopal, a cruz, chamada de cruz episcopal ou cruz peitoral. Também recebe o solidel, outro paramentro, é a mitra e também o barrete. Na ordenação, o bispo também recebe o báculo, uma espécie de cajado. Na ordenação, o bispo também recebe o báculo, uma espécie de cajado. Recebe o Evangelho e anuncia a Palavra de Deus com toda a constância e desejo de ensinar. Recebe este anel, símbolo da fidelidade e com fidelidade invencível, guarda sem mancha a igreja, esposa de Deus. Recebe a mitra e brilhe em ti, o excluidor da santidade, para que quando vier o príncipe dos pastores, mereces recebe o báculo, uma espécie de cajado. Recebe o báculo, símbolo do serviço pastoral. E cuida de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo te constitui o bispo, a fim de apacentares a igreja de Deus. Em sinal de aceitação e acolhida do ordenado do Colégio dos Biscos, Dom Geraldo recebe de Dom Ayrton e dos demais Biscos a saudação da paz. Aplausos 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 Então, que bom que vivemos esse momento histórico aqui, junto com o Monsenhor Geraldo, daqui a pouco Dom Geraldo. Padre João e Padre Jeitson aqui, que é da Diocese de Januária, que vai receber agora Dom Geraldo Souza. Como é para você, Jeitson? Receber, então, agora Dom Geraldo, né? Monsenhor Geraldo Souza, mas agora, a partir de agora, Dom Geraldo. Para nós é um motivo de alegria muito grande, porque o Bispo da Diocese representa um sinal de unidade, o sinal também da pertença à Igreja Católica. E quando nós recebemos a notícia que era um mineiro que estava indo para lá, conhecido por muitas das regiões que passou, nós ficamos muito satisfeitos de saber que é um dos nossos, faz parte do nosso Estado, e também vai estar lá conosco para nos ajudar na nossa caminhada de evangelização. Padre João, é a primeira vez que vem a Porto Firme, imaginou um dia estar aqui para um momento desse? Olha, na verdade, eu já estive em Porto Firme aqui há alguns anos atrás, inclusive, numa adoração de carnaval, que vocês fazem muito bem. E agora, o que foi uma surpresa muito agradável, boa, foi saber que um padre daqui dessa Arquidiocese de Mariana, um Arquidiocese que eu particularmente tenho apreço, estudei aqui no seminário e tudo, foi ser nosso bispo lá em januário. Então, para mim, é um motivo de muita alegria e felicidade também. A Dom Geraldo, toda luz e toda bênção de Deus e sorte e frutos no ministério. Alguém espera por você, esse alguém. Está reservou! Resolta aos presbíteros que estão em duvasse e presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, recebereis a coroa permanente da vida. Palavra do Senhor! Graças a Deus! Aleluia, aleluia Ouvinte Espírito, me adoram As nossas almas estão De Tabirito Essa senhora nos conta com extrema emoção dos sete anos que viveu próximo ao Monsenhor Geraldo de Souza Olha, quando ele recebeu o bastão, eu fiquei muito emocionada que eu vi nele o bom pastor Aquele que conduz as ovelhas, que quer a salvação de todos Que quer que as pessoas tenham um coração grande para amar e fazer Que o mais importante é ações, atitudes para que a gente possa se tornar um verdadeiro cristão Qual que é a mensagem para a senhora que conviveu tão longos anos próximo dele Qual que é a mensagem que a senhora deixa para ele agora, que vai para o diocese de anuária Tem uma missão maior neste momento, né? Já que ele foi escolhido diante do nosso Papa Para conduzir essa diocese Qual que é a mensagem que a senhora deixaria hoje E em especial também em nome de Tabirito Eu desejaria, como ele disse Um novo horizonte se abre E eu acho que o povo de lá vai ser um povo abençoado Porque ele é muito humilde, muito generoso De um coração muito grande E eu quero que eles façam dele feliz Porque ele merece Ele é um filho de Deus Ele é um pastor que nos conduz Por quê? Qual a lembrança? Porque eu sempre, eu trabalhei na igreja Eu fui catequista quase 30 anos E ele foi uma pessoa que ele sempre esteve do nosso lado, sabe? E um dia ele foi lá em casa me convidar para ser catequista Eu estava esfregando o chão com uma escova Aí eu disse para ele Padre, eu acho que eu não mereço Mas deixa eu ficar na catequese Que é o lugar que eu amo E que sei fazer muito bem E eu quero que ele seja muito feliz Muito, que eu o amo muito Também de conselheiro Lafayette Essa família veio com muito fervor celebrar Encontramos com a família da Eleonora Que é de conselheiro Lafayette E veio acompanhar de perto também A ordenação Dom Geraldo Souza E ele também esteve por um período lá em conselheiro Lafayette Eleonora, como que foi acompanhar esse momento Tão especial aqui em Porto Filho? Nossa, é muita emoção, gente Você saber que você está lá da lado Que nós viajamos com ele várias vezes Quando ele esteve como vigário episcopal Lá da Basílica do Coração de Jesus É emoção demais A gente nem sabe o que a gente está sentindo no momento Que ele é uma benção Em humildade Em simplicidade Eu nunca vi um paro assim tão Que é assim do povo Sabe? Que hoje em dia é a humildade E a simplicidade dele Que toca nos nossos corações E você Que tenha falado do momento O momento é que Dom Geraldo é uma benção, né gente? Dom Geraldo É aquilo ali que ele é A humildade E a gente pode agradecer De ter convivido com ele De a gente fazer história E ter história com ele também Que Nossa Senhora ilumine ele E o proteja Falta palavras, né? Para falar desse grande homem Em humildade, né? E sempre presente nas nossas vidas Enquanto o paroco da Basílica do Coração de Jesus Ele sempre esteve muito perto de nós É o padre perto do povo Então era um amigo que a gente podia contar E ainda pode, né? Porque a gente ainda vai contar com as orações dele E em breve nós estaremos lá Para poder celebrar junto com ele Esse episcopado Porto Firme viveu realmente Um evento que não se sabe Quando na história Pode acontecer De novo Provai e vede como o Senhor é bom Feliz De que ele encontra seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu sou o Cordeiro de Deus Que tira o Cordeiro de Deus Que tira o Cordeiro de Deus Que tira o Cordeiro de Deus Quando a dor me fizer prisioneiro, nunca quero me esquecer Que ao teu lado sou muito mais eu Quero ser firme na fé, ser humilde e saber compreender Não olhar para trás nem temer, sempre ouvindo tua voz que ensina De teu nome eu irei proclamar e enquanto viver falarei do teu reino E no coração da humanidade quero estar semeando o amor Ensina-me, ensina-me o perdão como o meu som do teu pão E no céu nos envias nascerá a eternidade E no céu do milagre de amor Tu te tornas presente entre nós Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Eu mostrarei que o meu caminho te levar ao Pai Guiarei os passos meus que junto a ti E te seguir Sim, eu virei e saberei como chegar ao fim De onde vim, aonde vou, por onde irás irei Amém 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 sereis a luz. Vem, eu te farei, na minha vida participar, viverás em mim aqui, viver em mim, viver em mim maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira, sim, de dignidade, na verdade, o amor vivendo sempre em nós. Vem, que a terra espera que você tenha realizado o amor da construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos, iremos nós, e o teu amor vai construir, enfim. Vem, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos, iremos nós, e o teu amor vai construir, enfim. Vem, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos, iremos nós, e o teu amor vai construir, enfim. Vem, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos, iremos nós, e o teu amor vai construir, enfim. Vem, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos, iremos nós, e o teu amor vai construir, enfim. Vem, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos, iremos nós, e o teu amor vai construir, enfim. A música que ecoou com muito fervor durante toda a cerimônia e estava ao vivo, parecia realmente um CD ou algum aplicativo de música. Mas eram esses jovens, com um dom acima da média, o coral Mosaico de Viçosa. E durante toda a cerimônia, toda a música, toda a parte musical, que muita gente falou pra mim, é um CD que está tocando? Não, tinha um coral ao vivo, que é o coral Mosaico, que é o Renato, que representa toda essa turma aqui. Renato, participar de um momento tão inédito assim, principalmente pra cidade de Porto Firme, e vocês com essa música tão bela, como eu disse, teve gente que falou, isso é um CD? Não, está ao vivo. Como que é pra vocês? A gente é uma alegria enorme, é uma alegria, alegria mesmo, com esse grupo aqui, né? Já é a segunda ordenação episcopal, que a gente cantou também do Dom Lauro. E é sempre muito bom, muito bom poder servir a liturgia com os dons que Deus mesmo deu pra gente. O grupo é de Viçosa? É de Viçosa, lá da Paróquia de Fátima. Paróquia de Fátima. Tu és Senhor, o meu pastor, Por isso nada em minha vida faltará Que dom maravilhoso! Parabéns pra vocês! Coral Mosaico. Nas redes sociais a gente encontra o coral? Tem uma música do Coral Mosaico, o hino da Isabel Cristina. Aonde a gente acompanha? No Spotify, tá no Spotify. Mas nós vamos gravar mais, vai ter um canal aí, voz por voz, que esse povo vai aparecer. A gente vai amar acompanhar. Muito obrigado a vocês e Deus abençoe sempre esse dom maravilhoso. Agora, Bispo Dom Geraldo de Souza Falou a nossa reportagem de sua gratidão, De toda a sua trajetória e por esse momento ímpar na sua vida. Porto Firme agora tem um bispo, Dom Geraldo de Souza. É uma honra, Dom Geraldo, saber que Porto Firme hoje tem um bispo. Eu me lembro que em uma das suas missas o senhor disse que é um chamado. E esse chamado é que foi escolhido por Deus. Como o senhor se sente nesse momento como um bispo saindo daqui da cidade de Porto Firme e assumindo uma diocese tão importante como a de Januária? Em primeiro lugar, o sentimento é de gratidão. Gratidão que nós temos que ter sempre para com Deus. Todo chamado é iniciativa dele. E a nós cabe dar essa resposta. Então hoje, o meu sentimento primeiro é de gratidão a Deus por essa escolha, por esse chamado. Que a mim chegou por meio do Papa Francisco, o instrumento de Deus aqui entre nós. Sentimento de gratidão também a este povo querido, desta nossa arquidiocese de Mariana, desta nossa cidade de Porto Firme, onde aqui pude crescer, fazer meus primeiros estudos e daqui parti para me preparar. Jamais esperava para tão grande missão que hoje me é confiado. O segundo sentimento é esse de confiança em Deus. Ele que chama e nós precisamos confiar nele. Ele que já me acompanhou ao longo desses quase 36 anos de sacerdote. Agora tenho essa certeza de que vai me acompanhar também nesta missão que continua, numa função agora diferente como bispo da igreja de Januário. Então esses dois sentimentos se misturam. Sentimento de gratidão e sentimento de súplica a este Deus que tanto nos ama e que Ele continue a chamar tantos outros para o seu serviço, para o seu reino. Posso muito obrigado. Todos queriam aproximar-se dEle, falar com Ele, receber suas bênçãos, tocar, apertar suas mãos. Realmente lhe dar os parabéns por algo tão especial. envolvido por um abraço. As pessoas se aglomeraram e a emoção, mais uma vez, tomou conta de todo o evento. E aí E aí Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Em seu discurso, Dom Geraldo Souza fez questão de ressaltar tópicos muito importantes para a sua trajetória. Muito obrigado, Padre Nathelso, pela convida. Muito obrigado pela maneira como tem conduzido os trabalhos, já nessa querida diocese de Januária, como administradora de Ocesano. É preciso ser breve e o agradecimento pode ser sempre e não todo de uma vez. Agradecer primeiro a Deus, Deus que é bom e persistente. Depois de me chamar a viver, a buscar a santidade, mostrou-me o caminho do ministério ordenado como horizonte de vida. Em 1987, dei uma primeira resposta, esta com entusiasmo, mas sem a compreensão total da dimensão daquele chamar. E em espaço curto de tempo, alargava o horizonte do serviço para o qual me havia escolhido. Seis meses depois, uma nova resposta, agora para o presbiterácio, não porque correspondia ao primeiro chamado, mas porque Deus é bom e continuava me dando oportunidades de trabalhar os limites e as fragilidades humanas. Deus, Deus não se cansa nem de ser bom, nem de ser generoso, por 35 anos, sempre presente com a sua graça e em meu ministério sacerdotado. Um tempo suficiente para melhorar a minha resposta, a minha disposição em servir, E quando contando muito mais com a sua paciência e misericórdia, este Deus me surpreende e escuto novamente o seu chamado para o terceiro grau do sacramento da ordem. No dia 10 de outubro do ano passado, recebi um telefonema do Sr. Luísso Apostólico Dom Jean Batista, transmitindo-lhe a escolha do Papa Francisco para o Episcopato. O chamado de Deus é sempre para anunciar o Evangelho, portanto a missão é única, os serviços é que são diferentes. Pelas condições humanas, é muito mais fácil dizer não e até mais cômodo, mas pelo que Deus já demonstrar em minha vida, abracei novamente a missão com o meu sim. Ao Papa Francisco, gratidão eterna, homem amado pelo testemunho de vida profética, muitas vezes incompreendido pelos nossos próprios limites. Mas foi o próprio Jesus que disse, felizes os percebidos por causa do Evangelho, deles é o Reino dos Céus. As nossas orações diárias, pelo nosso querido Papa Francisco e pelas suas necessidades. 27 de janeiro de janeiras, 27 de janeiro de 2024. Termina agora, esta cerimônia de ordenação episcopal, bela e orante. Obrigado aos irmãos, bispos e acibispos aqui presentes. O bispo é o pastor das ovelhas. E o pastoreio se dá na unidade, no cuidado, na bondade e na misericórdia. Facilitando às ovelhas o conhecimento do verdadeiro pastor que é Jesus Cristo. Nossa missão é cuidar das ovelhas para Deus. Tu e sub etos niquida diste, são teus e os deste a mim. Tive a oportunidade de aprender que ninguém é padre sozinho. Agora sou inscrito entre os sucessores dos apóstolos. Para aprender que o bispo só é de fato em comunhão neste colégio. Doei com José. Gratidão ao Senhor. E na pessoa do Senhor sou grato. A todos os acibispos que nesta arquidiocese confiaram algum trabalho a mim. Desde Dom Ascar que me ordenou diácono e padre. Passando por Dom Luciano. Que sabia fazer tanto bem com poucos minutos que estivesse conosco. Por 18 anos o tivemos como pai e pastor. Gratidão a Dom Geraldo Nilo que com sabedoria e habilidade por 12 anos nos conduziu. E ao Senhor do Aito, este pai, a nos acolher e acompanhar nestes últimos anos. E hoje a presidir a cerimônia de minha ordenação episcopal. Na pessoa do Senhor do Aito, ainda quero expressar a minha gratidão por todas as instâncias desta arquidiocese. A começar o seminário de Mariana. E aqui vale mais uma vez lembrar a punida do nosso seminário. Seminário aos seminaristas de Januária. Especialmente no curso de Telegia. Os conselhos. Em todas as suas instâncias. As paróquias, especialmente aquelas por onde passei. Nas cidades de Novo das Conselhos, Mercês e Cabo Vito. Conselheiro Lafayette, Entre Rios e Minas. Paulo Acândido, ultimamente em Viçosa. Mas quero citar, lembrar com gratidão de tantas outras pessoas. De tantos outros lugares. Com as quais nós nos encontramos ao longo deste Ministério Sacerdotal. Aos nossos irmãos, padres e diáconos desta Arquidiocese. Estes são a extensão da nossa família. Somos uma família. Obrigado pela paciência, pela amizade, pelo cuidado. Mil desculpas por tantas coisas. Sou imensamente grato a este presbitério. Estes laços familiares começam no seminário. Os seminaristas são os nossos irmãos mais novos que aguardamos enquanto rezamos pela perseverança dos mesmos. Saúde e agradeço aos nossos seminaristas pela amizade e presença, sobretudo pelos serviços prestados nesta cerimônia. A minha família é pouco dizer obrigado, mas o coração de onde brota esta expressão sabe do seu alcance e do seu significado. Essa expressão faz-me alcançar a amizade, o carinho, o cuidado, as preocupações e até as dificuldades que nos fazem crescer. No trigo, refletimos a família como berço das vocações. Faz-me muito bem voltar hoje a este berço e lembrar agradecido e saudoso dos nossos pais junto de Deus. Desta liturgia, mistério de comunhão e amor, constitui elemento essencial desta comunhão, a presença da igreja particular de Januário. Queria pedir aqui, quem sabe pudessem ficar de pé, os irmãos da diocese de Januário, padres, diáconos, leigos, que se fizerem presentes. São aproximadamente 800 quilômetros que separam essas duas cidades, Porto Firme e Januário. Quanto sacrifício, isto é muito significativo, não apenas para essas duas dioceses, mas para a igreja. A presença de vocês, aqui se transforma num grande testemunho de amor à igreja. O esforço para estarem aqui foi precedido de muitas orações, telefonemas e mensagens, desde a minha nomeação. Queridos padres, diáconos, leigos e leigos da diocese de Januário, obrigado, muito obrigado pela presença. Rezo e peço a Deus para que nos ilumine nesta nova caminhada. Existe uma verdade, não se ama aquilo que não se conhece, mas pode começar a amar hoje o que vamos conhecer amanhã. Esta igreja particular já faz parte das minhas orações. O evento como este dá trabalho e os trabalhos são sempre maiores do que imaginamos. Obrigado a todos os que se envolveram, direto ou indiretamente, neste evento, a ordenação episcopal. Foram muitas mãos obreiras e dedicadas desta paróquia, de outras paróquias vizinhas, para que tudo isso pudesse acontecer para a glória de Deus. Deus os recompensará com larguiza. Obrigado às autoridades presentes e representadas. A prefeitura municipal, na pessoa do seu prefeito Renato Sessete, muitíssimo obrigado pela participação efetiva deste evento. Obrigado a tantos que estiveram unidos conosco pelos veículos de comunicação. Obrigado, povo de Deus. Obrigado, muito obrigado. Dom Lauro, que veio da cidade de Colatina, Espírito Santo, em especial para celebrar com um amigo que um dia trabalharam juntos na mesma paróquia em Viçosa. É uma alegria. O Dom Geraldo de Souza Rodrigues me sucedeu na paróquia de Fátima. Foi meu sucessor imediato. Eu era paróquia em Fátima e ele foi meu sucessor. E nós já nos conhecíamos bem porque trabalhamos juntos aqui no Presbitério de Mariana, um grande companheiro, um grande presbítero. E agora me alegro muito com a sua ordenação episcopal e ainda a alegria de ser um dos bispos consagrantes, juntamente com Dom Ayrton. Então vim com muito prazer, com muita alegria lá do Espírito Santo de Colatina, onde estou à frente da igreja, para esta ordenação. Uma alegria. Acho que ele vai fazer muito bem em Januária, diocese também que eu conheço, onde já estive inclusive em missão, quando era formador no Seminário de Mariana, com os seminaristas por duas vezes, no tempo de Dom Anselmo e agora no tempo de Dom José Moreira, o antecessor de Dom Geraldo. Então acho que é uma igreja muito necessitada, um povo muito acolhedor e acho que o Dom Geraldo tem qualidades excelentes para pastorear a diocese de Januária. Padre Pedro, da paróquia de Araponga, ressaltou que Porto Firme é uma cidade muito abençoada. É um momento de muito sentido e simbolismo para a nossa fé. Celebrar o Ministério Episcopal do Dom Geraldo Souza é perceber a ação de Deus manifesta em nossas vidas. A certeza de que Deus age em Porto Firme é muito grande. E essa ordenação episcopal se torna a manifestação dessa certeza para todos nós. Aos portofirmenses, a alegria de poderem renovar sua fé, de caminharem motivados e de dar uma resposta mais autêntica a nosso Deus, que se faz ainda mais presente aqui. Então que Deus os abençoe nesse dia de alegria e de grande festa para todos nós. Entre tantas pessoas participando desse evento tão especial em Porto Firme, encontramos a sobrinha agora de Dom Geraldo Souza. Gerlaine, como é que é participar de um momento tão especial na vida da sua família? Bom, é um momento muito emocionante para todos nós. É até difícil falar. Eu só tenho a agradecer muito a Deus por ter encaminhado para que tudo isso pudesse acontecer. Ordenação Episcopal Monsenhor Dom Geraldo Souza. Paulinho é ministro aqui na paróquia de Porto Firme, Paulinho da Porto Motos. Paulinho, receberam um evento como esse que é inédito, nunca aconteceu na história da cidade. Agora Porto Firme tem um bispo que representa a Diocese de Januária. Como é que foi o sentimento de acompanhar isso de perto? Oh, muita alegria, muita emoção. É um grande feito para nós, na nossa cidade. E nós todos, todos os cidadãos de Porto Firme, paroquianos, fiéis, estão muito gratos e estão muito felizes também de poder estar colaborando, ajudando. É de coração mesmo. E ele merece também. É um bispo que veio para marcar a nossa história. Porto Firme fica muito agradecido de ter um bispo em nossa cidade. É muito gratificante. Que Deus abençoe ele, abençoe nós, né? Muitas graças para todos nós, para a nossa paróquia, para o nosso padre também, José Raimundo, né? E para todos nós. Que Deus abençoe na jornada dele, no pastoreio dele. E ele seja feliz. E nós todos também, com a graça de Deus. Descrever com palavras é algo um pouco difícil, né? Porque faltam palavras para descrever a importância que esse momento tem para nós, né? Enquanto pessoas e também para a paróquia no geral. Mas, em linhas gerais, eu acho que a gente está fazendo parte da história. E é motivo de muita alegria. É algo assim que não cabe dentro do peito da gente. A nossa alegria. Por nós e também por Monsenhor Geraldo, que agora é Dom Geraldo, né? E eu acredito que o povo de Januária vai ganhar muito com o Dom Geraldo. Através de todo esse... Pela pessoa que ele é, pelo pastor que ele é. Mas, em linhas gerais, a gente se sente fazendo parte da história. Não só pelo momento da ordenação, mas tudo, desde os preparativos, desde quando a gente soube da nomeação que ele decidiu que seria aqui, a gente se sentiu sendo parte da história. E o desafio maior foi entender isso e transmitir isso para quem viesse a participar. Porto Firme viveu e escreveu na sua história momentos marcantes da fé cristã católica. A fé que move montanha. A fé que é capaz de realizar o que é impossível. A fé que mantém pessoas firmes com os pés no chão na caminhada da vida. A fé que eleva e transmite o mais puro dos sentimentos. O amor. Assim como disse Jesus em Mateus 17, 20. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte. Vá daqui para lá. E ele irá. Nada será impossível para vocês. Valeu online! Valeu online!